Análise de varredura de solventes para agentes químicos, para higiene ocupacional. É uma boa ou uma má escolha? Então existe hoje, a varredura de solventes tem sido muito um atalho, um atalho para muitas pessoas. E um atalho que às vezes não garante um bom resultado. Às vezes esse atalho vai te levar para uma situação pior ainda. Isso é o que você tem que entender. Por que eu quero que você entenda de uma vez por todas? O que é essa tal dessa varredura, varredura de solventes? Quem está comigo desde 2016 e acompanha meus conteúdos há muito tempo, sabe que eu falo muito disso. da questão da varredura. Porque ela ganhou esse nome, mas eu tenho até raiva de quem botou esse nome. Porque ela pega quem não está preparado, engana pelo nome. Porque ela fala para as pessoas assim, faz uma varredura. Ela dá ideia que ela vai varrer tudo, que ela vai te dar qualquer coisa. Quem aí tem essa impressão? Me conta aí. Que quando faz uma análise de varredura, na hora que você já pede assim... Quem já se deparou com isso? Isso é uma boa pergunta primeiro. Quem já fez essa análise? Quem não fez, me conta aí. Mas quem já fez? Quem tem a impressão de que quando eu solicitar uma varredura de solventes ao laboratório, o laboratório vai me dar todos os compostos que estão ali presentes? Quem já teve essa impressão? Quem aí já teve essa ideia de que, cara, eu vou fazer uma varredura, eu estou tranquilo. Porque o laboratório vai me dar tudo que está ali no ambiente. Tem muita gente que pensa assim, o que eu tenho para te falar isso é ser uma falácia. Não é isso que acontece. E a gente tem que acabar disso de uma vez por todas. A varredura de solventes não vai te ajudar a reconhecer riscos na grande maioria das vezes. Por quê? Uma das coisas que o maior erro que as pessoas cometem é esse, de achar que a varredura de solventes é a sua bengala, é a sua bengala para reconhecer o risco. Ah, eu não sei o que tem ali, então eu vou fazer uma varredura de solventes que ela vai me contar o que tem ali. Isso é uma falácia. E eu vou te dar um exemplo real aqui de um processo que a gente está passando nesse momento, tá? Não sei se vocês acompanharam o descarrilhamento do trem em Ohio, nos Estados Unidos. Vocês acompanharam isso? Aqui que muitas pessoas entendem, é isso. Ah, vou usar a varredura de solventes como uma bengala ali para eu fazer, para que eu possa ter os resultados de qualquer coisa que está gerando no ambiente. Mas não é assim, tá? A varredura de solventes, deixa eu te explicar o que é e como ela deve ser usada, e eu vou te dar um exemplo prático real de como ela não deveria ser usada. Cada laboratório, cada laboratório, monta um escopo de, sei lá, 20 e tantas, 30 analitos, agentes, que podem ser coletados e analisados em um mesmo coletor, tá? Então o laboratório coloca um grupo, um perfil de análises que podem ser analisados em um mesmo mostrador. E vende isso como uma varredura, um perfil de análises, mas são só 30 e poucos solventes. Então cada laboratório, inclusive, tem o seu padrão, tem essa quantidade de amostradores ou de quantidade de analitos que existem ali, que podem ser analisados. Então, inclusive, isso varia de laboratório para laboratório, eu não sei se você sabia disso. Quando você solicita uma análise em um laboratório, pode ser que ele te entregue um perfil, você solicita no outro laboratório, ele vai te entregar outro perfil. Isso pode variar perfeitamente, ok? Então, isso que eu quero que você entenda. Então, o laboratório vai agrupar, vai colocar um grupo XYZ de agentes dentro de um escopo. Olha, minha varredura de solvente vai ter, por exemplo, benzeno, toluente, leno, etilbenzeno, metilisobutilcetona, enexano, eptano, cicloxano, essas coisas assim. Vai ter essas coisinhas assim. E pronto. E vai chegar com esse perfil. E aí, o que o laboratório vai analisar? O laboratório vai analisar esses agentes. Esses agentes. Nada mais, nada menos do que esses agentes. E eu te falo, qualquer outra coisa que estiver fora desse escopo, não vai ser analisado. Você não vai ter resultado. Então, esse é o principal erro comum. E agora eu quero te trazer o exemplo real. Aqui, nos Estados Unidos, houve um grande acidente, que foi o descarrilhamento do trem em Ohio. Em Ohio, esse trem, o que aconteceu? O trem descarrilhou. E aí, substância explosiva, substância tóxica, vazou. Mas tem-se muito falado do cloreto de vinila, que é uma substância altamente inflamável, altamente cancerígena. Mas não só isso, tá? Existem também outros agentes que tem aqui. O que acontece? Muita gente poderia, muitos higienistas poderiam utilizar a abordagem de falar assim, cara, eu vou fazer uma varredura ali, que eu vou pegar qualquer coisa. Tá ali, descarrilhou um trem que o cloreto de vinila era um dos, tá? O cloreto de vinila era um dos componentes que estavam presentes nos tanques lá. Mas teve mais coisa, mais coisa. E hoje eu te falo, cloreto de vinila não está na varredura de solvente da grande, 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 grande maioria dos laboratórios. Não vai estar. Então, se você estivesse atuando aqui igual, você não ia encontrar dentro de uma varredura esse agente cloreto de vinila. Outro agente que estava presente ali, em que a gente está trabalhando fortemente, eu não estou trabalhando tanto com o cloreto de vinila, mas eu estou trabalhando com o acrilato de butila. E o... Ah, vem só o nome em inglês agora, porque eu estou mexendo só com ele em inglês. É... Etil-exil-acrilato. Ethil-exil-acrilato. O etil-exil-acrilato. São compostos que não estão em uma varredura de solventes. Então, não adianta você... Imagina só. Olha o tamanho desse projeto. Olha o tamanho desse projeto. Esse é um projeto que, infelizmente, aconteceu e você tem vários trabalhadores que estão expostos ali. Deixa eu te explicar isso. São vários trabalhadores que estão trabalhando na liberação, na descontaminação dessas áreas. Para você ter ideia, eu trabalho diariamente com mais de 30 amostras, 30 dados diários de exposições ocupacionais de trabalhadores expostos a esses acrilatos. Só para você ter uma ideia. E aí eu te falo. Como que acontece isso? Por que a gente e o Leandro estão envolvidos nisso? E como que você tem que estar preparado nisso? Por exemplo, esse composto não era algo que estava tão trivial ali que qualquer pessoa pegaria. E se você fizesse uma varredura ali, você não ia pegar. E o que a gente notou? No início, principalmente na primeira semana, a gente via exposições muito elevadas. Porque é onde a parada aconteceu. Agora eles ainda estão em processo de descontaminação dessa área. Está tudo em processo de descontaminação. Mas o que a gente está vendo é que os níveis de exposições estão bem controlados nesse momento. Então, usar a varredura de solvente para reconhecimento de risco é um erro. Por quê? Você pode ter ali dezenas, centenas, milhares de compostos que não estão presentes naquela lista, naquele pacotinho fechado que o laboratório estabelece. E ela pode estar presente no ambiente de trabalho. Só que você, como não fez reconhecimento de risco, você vai dizer, ah, vou fazer uma varredura. Que o laboratório me dá o que está lá. Não, o laboratório não vai te dar aquilo. Não vai te dar. Esse é um erro grave. E isso está te atrapalhando. Você pode ter certeza. Porque isso vai te gerar... Vai te gerar o que eu falo demais. Isso te gera insegurança.